Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz que tô aqui fazendo vídeo pra vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo essa semana. Não é o primeiro que vocês estão assistindo na semana, né? Mas é o primeiro que eu tô gravando aqui. Eu fico louco de feliz, louco de agradecido de poder... De poder, como que fala? De ter essa oportunidade de tá aqui fazendo vídeo pra vocês, conversando com vocês, fazendo uma coisa que eu gosto tanto e que esse seja o meu serviço. Eu tô louco de feliz, meu gente do céu. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. Deus vai te abençoar a todos vocês. Não fiz nem a barba essa semana. Não é que eu não fiz a barba. Comecei a fazer a barba laser, gente do céu. Vou tirar a tuf e a barba laser. Não aguento mais se raspar. Já me basta toda parte do corpo que eu tenho que raspar final de semana. Que eu não vou falar aqui. Porque esse aqui é o canal de família, né? É sim, fubá. É o canal louco de família. Eu vou pular essa parte. Mas dói, dói, dói que tem um esteticista aqui na minha cidade que tá fazendo e eu achei que dava pra pagar o preço. Falei assim, ai, vou fazer. Ah, não aguento mais bater gilete. Daí, conforme for matando a barba, eu conto pra vocês. Qualquer hora eu faço até uma história lá fazendo pra vocês verem. Mas é outra história. Diz que a boneca da mãe também, o corre que eu contei pra mãe que eu tava fazendo a barba laser. Mãe, ai, tenho uma vontade de arrancar os pelinhos do meu rosto também, mas não tenho dinheiro. Eu posso com drama desse, gente? Falei pra mãe, vá lá conversar com a mulher que se... A mulher vai avaliar e eu pago lá pra só arrancar o pelinho do rosto. Daí eu falei pra mãe, mãe, não pode ser pelo branco. Mãe, eu não tenho pelo de branco, eu não sou véia. Desse jeito. Daí eu falei pra ela, vá lá. Falei, mãe, vá saber o que dói. Vamos ver se a mãe vai, mano. Se a mãe foi, eu conto pra vocês também, gente. Mas logo, logo, eu vou estar com a pele lisinha, querido. Eu vou estar com a cara que nem uma louça. Diz que demora 10 meses. Mas tá valendo, né? Tudo que eu já gastei com gilete na vida, dava pra fazer a barba laser e ainda sobrava dinheiro pra arrumar a cara no vivo pitangui. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, gente. Hoje eu vim aqui pra nós ver junto uma postagem no Facebook. Não sei se tem no Facebook dos seis. No meu tá lastrado. É um negócio assim, eles fazem uma postagem, daí nos comentários, eles postam ou um objeto ou alguém parecido com outra pessoa e escreve fulano vendo isso. Eu comecei a ver, eu comecei a dar risada. Eu falei, não, vou levar pro canal isso. Faz tempo que eu não trago as coisas do Facebook aqui, né? Nós precisamos dar uma espiculada juntos. Vai que acaba o Facebook já. Não basta o Orkut e a nossa comunidade que foi tudo pro buraco. Então eu trouxe essa postagem aqui. Não sei se já apareceu um dos seis, mas se não apareceu, vocês prestem atenção só pra vocês verem. Fulano vendo isso. Cicrano vendo isso. Vamos dar uma olhada hoje. O nome do vídeo eu acho que é vendo isso. Não sei. Gente, tentando começar a ver, então se inscreva. Eu vou ficar louco de feliz se inscrever, viu? Não seja coração peludo comigo, gente. Pelo amor de Deus. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver se vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperte sininho também, fulano. Pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos ver fulano vendo isso. Então daí no Facebook eu achei aqui um compilado. Escreveram assim, ó. Toda vez que eu abro os comentários no Facebook. Daí tá aqui. Eu já coloquei o meu primeiro comentário, que eu tive que ir lá comentar também, né, querida? Olha lá, coloquei. Ana Maria Braga vendo isso. O empresário do luva de pedreiro vendo isso. Ai, gente do céu. Ai, que pecado, gente. Anitta vendo isso. Desenharam Anitta que nem Michael Jackson. O presidente vendo isso. A Simária vendo isso. Olha lá, a Simária depois que brigou com a Simone ficou assim. O Kikuzinho e o Belo vendo isso. O triângulo das bermudas vendo isso. A filha da Rihanna vendo isso. A menina é a cara da Rihanna, gente. Até o olhar de deboche. Meu Deus. O Bolsonaro vendo isso. Mas é o meme da Nazaré. Olha lá. Gente, o povo é muito criativo. O Dona Flor Kiko vendo isso. O Sinforoso vendo isso. Ai, gente do céu. A menina Ney vendo isso. A menina é a cara do Neymar. O Agüero, Luiz. Quem que é Agüero, gente? O Padre Pelado, Luiz. Quem que é Padre Pelado, Senhor Jesus? Eu tô perdendo tudo que a vida tá oferecendo na internet. Por tanto trabalhar. A Sabrina Sato vendo isso. Ai, me se ilude Mila vendo isso. Meu ex vendo isso. No caso, o ex com chifre é eu nesse caso, gente. Eu não podia postar essa. Maurício Matar vendo isso. Gente, esse cachorro é a cara do Maurício Matar. Meu Deus. A Joelma Jackson vendo isso. A Faustona vendo isso. Teve uma postagem no Facebook falando assim que a minha avó aparece com Faustona. Não é coisa assim? Eu tentando ver isso sem ver o óculos. Ai, gente. Nós que tem problema da vista, sofre. Olha lá. Senhor. Ai, vocês tão perguntando pela minha lente. Essa semana eu vou pra Sorocaba buscar a minha lente, viu? Vocês falaram. Ai, você nunca mais falou do assunto. Vai ser essa semana. Daí eu não aguento pra ficar aqui. Daí o cachorro bem sudinho. O Cássio Pedro vendo isso. Gente, eu não sei quem é o Cássio Pedro. O Wagner Love vendo isso. Gente, que pecado. O Sebojúlio, gente. O que que é o Sebojúlio, gente? A loira do Chan vendo isso. Ai, a namorada do Jack Chan. Eu sempre falei pra gente, mas eu sabia que a Sheila Mello tava namorando com o Jack Chan. É a loira do Chan. Do Chan, no caso, né? Gente, o cachorro é a cara do Fábio Assunção. Olha lá. O Fábio Assunção vendo isso. Quem que é? A música? Ai, tem música que eu não entendo, gente. Eu trabalho demais. Eu não tenho tempo pra ficar olhando essas coisas na internet. A Karol Conká vendo isso. Ai, que pecado, gente. Marido da Jojô Toddynho vendo isso. Esse aqui é pecado. O Trump vendo isso. Ai, gente, esse bife é a cara do presidente dos Estados Unidos. Meu Deus, será que é uma promoção do McDonald's? O boi da Nike vendo isso. O chifre, gente. A Gretchen vendo... Ai, gente. Já são. Eu gosto tanto da Gretchen. Eu não gosto com os outros caçolhos da Gretchen desse jeito. Eu fui num show da Gretchen e adorei. Ela tava com o braço quebrado. Tava assim, só com o gesso. Mas ela cantou e dançou porque o gesso tava no braço e não tava na bunda. Adorei o show da Gretchen. Eu vivi pra ver o show da Gretchen, querido. O cachorro do Bençola vendo isso. O que que é isso? A Anitta vendo isso. Ai, gente. O que que é isso? É um frango? O que que é isso? Eu não sei o que que é. A Juma Marroá vendo isso. Nem é uma onça, né? O que que é esse bicho? Uma jacuaterica? Eu não sei. O Super Mario vendo isso. O Phil Quindiano vendo isso. Mas tem o Phil Quindiano. O Cirilo do Roto vendo isso. Mas quem que é o Cirilo do Roto? O Hector Bonilha vendo isso. Eu também adorava o Hector Bonilha. A Anitta vendo isso. O goleiro Cássio vendo isso. Gente, quem é esse goleiro Cássio? Eu não entendo de futebol. Minha ex vendo isso. O Jean, o Clô, o Van Damme vendo isso. A Xerécona vendo isso. A Graciane Barbosa vendo isso. Gente, isso aqui dá processo, não dá? A Mirela vendo isso. O que que é Mirela, gente do céu? Tô perdendo a piada. O Ratinho Indiano vendo isso. Gente, já olha a minha cara do Ratinho. Olha lá. A Anitta que roubou toda a beleza do mundo vendo isso. O que será isso? Feijão Carioca vendo isso. A Nota de 20 reais vendo isso. Ah, é o Mico Leão da Nota, né? Gente, isso aqui dá um processo, dá uma cadeia, meu Deus do céu. Não processe eu. Eu só tô vendo. O Renato Gaúcho vendo isso. Por quê? O Zé Luca do Pantanal vendo isso. Ai, gente, o cabelo do Zé Luca não é assim. A Linda Quebrada vendo isso. Ah lá, a psicóloga lá do Caso de Família vendo isso. A Giquem vendo isso. Por quê? Ela fez Botox na bunda? Eu tô falando, gente. Eu tô por fora. A Jojo vendo isso. O Simba vendo isso. O técnico Cuca vendo isso. Gente, eu não sei de futebol, meu Deus. A Elisa Chances. O que é Elisa Chances? O Bruno Henrique vendo isso. O Terroque Chinês vendo isso. A Simária vendo isso. O Galvão Bueno vendo isso. O Zé Pequeno vendo isso. O Zuckerberg vendo isso. Ai, gente, esse santo. É a cara do homem que criou o Facebook? É lá. Será que existe mesmo? Gente, esse vídeo tá sendo um pecado atrás do outro. A Dora Aventureira da Revoada vendo isso. O Kiko Balboa vendo isso. O que é Kiko Balboa? A Ariana Extra Grande vendo isso. Gente, que pecado. A Chuquinha vendo isso. O que é Chuquinha, gente? A Jiquei vendo isso. A Laís do BBB vendo isso. Gente, eu não assisti o BBB. Socorro. Eu Pronta pro Rolê vendo isso. Aqui, outra aqui. A Ariana Super Grande vendo isso. A Tainá Espinosa vendo isso. O que é Tainá Espinosa? O Reinaldo do São Paulo vendo isso. Gente, eu não entendo futebol. Socorro. A Jiquei vendo isso. Gente, o que a Chiquei andou fazendo? Que a turma tá tudo xingando ela aqui. A outra aqui. A Jiquei vendo isso. Ela colocou bem isso? É isso? Eu não tô entendendo, gente. Eu não posso ficar por fora da fofoca. Eu tomei uma coisa daquelas vizinhas que viajam a hora que volta. Aconteceu um vucu-vucu na vila. E a gente tá por fora que nem barata louca querendo saber. O Lulonário vendo isso. Ai, misturaram o Lula com o Bolsonaro. A mãe fala Bolsonaro. O Ronaldinho vendo isso. Ai, que pecado. Adele vendo isso. O Tchão Macalé vendo isso. Que é da época do Tchão Macalé. Um beijo fazido pra vocês virem. O Tiro Limpa vendo isso. O Neymar vendo isso. O Seu Madruga vendo isso. Tá onde que exato essas coisas? Ai, meu Deus. O alarme do meu remédio. Peraí que eu não posso perder. A gente chega a uma certa idade da gente que é um bocado de comida e um remédio pra guela. Senão não vai, né, fubá? Ai, senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vendo isso. O DG e o Arthur vendo isso. O Whindersson Nunes vendo isso. A minha amiga vendo isso. Só eu correndo. A Larissa Manoela vendo isso. Ai, meu Deus do céu. Matuê vendo isso. Eu não sei o que é Matuê. O ministro Alexandre de Moraes vendo isso. É o Amin, né? A Samara vendo isso. Voltou pra trás e tá de costas no poço, né? Foi só um berro dela. Berro e o estralo. A Luísa Sonza vendo isso. A Nazaré vendo isso. O Ronaldinho vendo isso. O Messi vendo isso. O Jimin do BTS vendo isso. Eu não conheço, meu jeito do céu. Socorro. O Suco de Frutas vendo isso. O Drake vendo isso. O Jack Sparrow chegando em casa vendo isso. O Zeca Urubu vendo isso. O corte de cabelo tá igualzinho, né? Ai, gente do céu. Eu não vou ler isso daqui. Vai que ele processa aí. Que horror. O Diego Costa na hidromassagem do Setengalo vendo isso. O que é isso? Eu acho que o marido do seis tá entendendo tudo com as coisas de futebol. Nós não perdemos. O Cachorro Cego vendo isso. A Joelma vendo isso. O Vampeta vendo isso. O que quer dizer? A Branquela vendo isso. Olha lá de novo. O Maurício Matar vendo isso. O Edilson Capetinha vendo isso. Quem que é Edilson Capetinha, Jesus? O Curirim vendo isso. O Gustavo Lima vendo isso. O Véio do Rio vendo isso. A Simária vendo isso. O Ronaldruga vendo isso. Dona Girafales e Professor Florinda vendo isso. O Gato da Thaís Carla vendo isso. Quem que é Thaís Carla, gente do céu? A Pepa vendo isso. Ai, que pecado. O Rogério Senna vendo isso. O Thiago Leifert, desempregado vendo isso. O Vitinho do Flamengo vendo isso. O Zé Neto vendo isso. Gente, não é que essa boneca parece com o Zé Neto mesmo? O Zé Neto e Cristiano. A Rita Cadillac vendo isso. Por que colocaram cachorro pra Rita? A Maria Bruaca vendo isso. Ai, mais um. O Fábio Assunção vendo isso. O que significa isso? Minha tia vendo isso. A Jojô Toddynho vendo isso. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu não sei de onde que o povo tira tempo, que a minha vida é só trabalhar pra ficar coisando esses negócios aqui. É isso que queima o arroz. A gente fica querendo ver. Eu ficava olhando pra gente, eu dando risada, já não sei lá, à toa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, Fubá. Vocês podem dar uma olhada, assim, vai com quem não quer nada. Veja de inocente. Bata uma foto da sua vizinha, posta aqui e fala assim, a minha vizinha vendo isso. Chame ela aqui pro canal. Faça ela se inscrever também, viu? Faça pular pra cima, Fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Você pode estar assistindo um dos dois também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Nem que você esteja vendo isso. Tchau. Até o próximo vídeo.